Você Também Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração já tem seu nome, pode entrar Você Também tem que eu ser, aquela pessoa Não adianta